Oi gente, tudo bem? Oito meses depois de ser apresentada, a reforma da Previdência foi definitivamente aprovada pelo Senado. Se você quer entender ponto a ponto o que muda a partir de agora, o R7 preparou um texto com as 14 principais dúvidas sobre a nova Previdência. Entra lá! Cancelada a participação do cantor MC Gui no show com a cantora Marília Mendonça em São Paulo. O motivo é aquele vídeo polêmico que mostra MC Gui fazendo bullying com uma menina na Disney. Os organizadores do festival temiam protestos. Você é daqueles que dormem muito ou tem poucas horas de sono? Pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, estudaram um caso de pai e filho e descobriram que dependendo da genética, é possível que algumas pessoas precisam dormir menos do que outras. Ficou curioso? Entra lá no r7.com. E fique agora com as dicas de cinema. E fique agora com as dicas de cinema.